Decifrando Hit, hoje decifrando Rumble, Kendrick Lamar, a história por trás da letra, vambora. Kendrick Lamar é considerado por muitos o maior rapper da nova geração, isso devido principalmente a sua genialidade na forma de escrever suas músicas e estruturar as ideias em seus álbuns, conseguindo elevar o rap para um patamar de obra de arte. Mas o que ele tem em suas letras que é tão fenomenal assim? Para responder a essa pergunta, vamos analisar a letra da sua canção de maior sucesso até hoje. Eu sou Ingrid e hoje vou decifrar a música Rumble de Kendrick Lamar aqui no canal Decifra Hits. Rumble é a oitava faixa do seu quarto álbum, Dan. Caramba! Em 2017, há diversas teorias sobre o significado dessa música. Alguns dizem que é uma diz para rappers como Big Sean e Drake. Outros dizem que é uma diz para a indústria da música. Ou ainda, uma forma de incentivar a humildade na comunidade negra. Mas a teoria que iremos explorar aqui no canal é a que foi comprovada pelo próprio Kendrick numa entrevista para MTV em 2017. Na entrevista, Kendrick revelou que Rumble gira em torno da dualidade entre o bem e o mal e entre a pureza e o pecado, que paira sobre a sua consciência. Essa dualidade persiste por todo o álbum Dan e em cada faixa ela é explorada de um modo diferente. No caso de Rumble, Kendrick quis retratar uma conversa dele consigo mesmo, como se estivesse olhando no espelho, revelando a sua luta interna na escolha entre atitudes virtuosas e atitudes profanas. A letra e o clipe da música seguem caminhos diferentes. Enquanto na letra de Rumble, Kendrick esbanja o seu orgulho e ostentação, no clipe e no refrão, ele busca modéstia e humildade. Mas como o foco do nosso canal é analisar as letras das músicas, nós iremos focar apenas na letra de Rumble aqui nesse vídeo. Kendrick grita que ninguém ora por ele, uma exclamação que ele repete em outras músicas do álbum, como em Element, na qual ele diz O que pode significar que ele se sente desamparado diante dos problemas e dilemas que enfrenta em sua vida. Agora, vamos iniciar a análise do primeiro verso. Nesses versos, Kendrick cria um contraste entre o seu passado humilde e a vida de sucesso que leva hoje. Ele lembra da época em que comia sanduíches de xarope, que é um lanche simples que as famílias norte-americanas mais pobres costumam comer. O xarope que eles consomem não é o que conhecemos como um remédio, mas sim uma espécie de calda doce que possui vários sabores, sendo o mais comum o xarope de bordo, que lá eles chamam de maple syrup. Apesar de Kendrick não ser membro de gangue, ele cresceu na cidade de Compton no meio disso tudo e andava com os caras. Inclusive, alguns de seus amigos eram da gangue dos Bloods e seus tios eram da gangue dos Crips. Então, quando ele fala em mesada do crime, ele pode estar se referindo ao dinheiro que ele ganhava com a falsificação ou ainda ao dinheiro das drogas que ele ganhava dos seus tios, que eram traficantes. Kendrick apresenta o contraste entre uma bebida cara, o Dulce, que é um conhaque assinado por Jay-Z em parceria com a Bacardi, e o Kool-Aid, uma marca de refresco em pó que é comercializada com o nome de Kisuko aqui no Brasil. Fala do Kisuko! Na letra, Kendrick utiliza essa expressão para se referir ao estilo de vida materialista e nocivo ostentado no hip-hop, com o exagero de álcool, sexo, bebidas e drogas. Tasty Buds significa papilas gustativas, que são as partes da língua que acionam o paladar, permitindo sentir o sabor das coisas. Mas aqui, ele troca Tasty Buds por Tasty Bloods para fazer alusão à gangue dos Bloods. Aqui, Kendrick faz referência ao jogo Tetris, no qual você tem que ficar virando as peças para encaixar corretamente, o que é claramente uma analogia às posições sexuais. Perdiem é o nome do pagamento feito em diárias para os artistas quando estão em turnê. Kendrick ostenta sua riqueza, dizendo que ele está mijando bebidas caras que valem mais do que o pagamento de muita gente, e o máximo que os outros podem fazer é ficar com raiva. BMW e Mercedes são marcas de carros, mas Kendrick traz outro sentido implícito, já que BM também é sigla para Baby Mama, que significa a mãe do seu filho. E Mercedes também é um nome comum de mulheres hispânicas. Ou seja, aqui, ele se gaba de duas maneiras diferentes. A primeira, ostentando a sua fortuna com os carros luxuosos que possui. E a segunda, dizendo que tem uma variedade de mulheres à sua disposição. Nessa linha, ele se refere à sua carreira. Quando lançou o álbum Damn, que trouxe a música Rumble, ele já havia lançado dois grandes álbuns que também foram extremamente aclamados pelo público. O Good Kid Mad City, de 2012, e o To Pimp a Butterfly, de 2015. Por isso, ele diz que se ele parar de fazer rap nesse momento, ele ainda será o melhor. Na luta e nos esportes, um golpe de esquerda é geralmente considerado um golpe mais fraco. Nesse sentido, Kendrick utiliza o termo Stroke para se referir às suas músicas. Golpe de esquerda pode ser uma referência à sua música The Heart Part 4, lançada uma semana antes da música Rumble, que seria o seu golpe de direita. Ele diz que a sua música mais fraca viralizou, enquanto que a mais forte é tão potente que chega a colocar os seus oponentes em um espiral infinito. Soprano C é a classificação musical para a voz feminina mais aguda possível, o que traz uma conotação sexual para o verso. Além disso, ele faz um duplo sentido com a expressão C-Note, que é uma gíria para a nota de 100 dólares, o mais alto valor do papel moeda americano. Pô, esse refrão é muito amissão. Será que você acha para o Big Chance, uma pessoa? Essa farpa? Com quem você está falando no refrão, consigo mesmo? E Kendrick respondeu, exatamente, é para o meu ego. Se você ver os títulos das músicas nesse álbum, são todas as minhas emoções e auto-expressão. Por isso que eu fiz essa música, onde eu digo que não dou a mínima, falo que ninguém pode comigo. Mas no final das contas, é apenas eu olhando para o espelho. Man-Man é um apelido de infância de Kendrick. Segundo a sua família, é porque ele já sabia cuidar de si mesmo como um adulto quando ainda era criança. A expressão to front pode significar enganar ou ainda desafiar alguém. Nessa linha, Kendrick faz referência à Noite dos Amadores do Teatro Apolo, que é um dos teatros mais importantes para a comunidade afro-americana de Nova York. A Noite dos Amadores acontece desde 1934 e é quando o teatro abre as portas para artistas amadores poderem se apresentar ao público e que já foi a porta de entrada de vários cantores, atores e comediantes consagrados. Durante a performance, se o artista fosse vaiado pelo público, entrava o Sandman, que é um cara que interrompia a apresentação e expulsava a pessoa do palco. Kendrick pode estar usando o palco para se referir ao seu lugar de destaque na indústria do hip-hop. Kendrick faz críticas à mídia e à sociedade onde se tornarem a falsa ideia de perfeição e valoriza o que é natural, citando como exemplo o cabelo afro de Richard Pryor, um ator e comediante norte-americano que ficou famoso por falar de forma humorística sobre temas relevantes como o racismo. Ele continua o seu discurso de valorizar as coisas naturais, agora se referindo às mulheres e também volta a fazer uma contraposição da simplicidade com as coisas luxuosas. Kendrick afirma que enquanto os outros artistas apenas conheceram Obama, ele é realmente uma pessoa próxima do ex-presidente. Agora entendi porque ela está do lado do Drake. Caralho, já li que eu falo disso, caralho. Ex-presidente, Barack Obama já declarou publicamente ser fã de Kendrick e durante o seu governo, o rapper foi convidado para reuniões na Casa Branca e já fez apresentações na residência presidencial. No clipe eles reproduzem o comercial da mostarda nos anos 80, que era protagonizada por atores brancos e representar status, dinheiro e poder. Chamou a líquida montada? É uma marca que comercializa água mineral originada nos Alpes franceses e que por isso também é um produto mais caro. A sigla TED significa tecnologia, entretenimento e design e é uma organização sem fins lucrativos que reúnem intelectuais em conferências chamadas TED Talks, para compartilhar as suas ideias sobre diversos assuntos. Kendrick usa a mostarda, a água e o TED Talks para ostentar o seu estilo de vida bem sucedido. Kendrick diz que na letra das suas músicas é a sua alma falando e não as drogas. Uma das práticas exaltadas em várias letras de hip-hop é o uso exagerado de medicamentos sem prescrição médica para se manter dopado. Os mais comuns são a codeína, o Zenex e o Percocet, drogas que dominaram a cultura do hip-hop nas últimas décadas e vêm sendo promovidas por diversos artistas mainstream, como o Lil Wayne, o Future e diversos outros. O abuso dessas substâncias já causou a morte de diversos rappers na última década, como Lil Peep, em 2017, e Juice WRLD, em 2019. Kendrick se posiciona contra essa cultura, afirmando que não precisa se drogar para fazer músicas boas ou para fazer qualquer outra coisa. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de música... Nem um tadalinho, rapazão. Aquele, metadinha, metadinha debaixo da língua, nem isso. Baita vídeo, baita vídeo, mais um, mais um. Veja para filmar e atualização. Tchau, tchau!